1, 2, 1, 2, 3, vai! Segura, 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 segura! Quando você samba Vem vocês! Fico louco e apaixonado Vem pra cá negona! Dá pra mim essa pressão! Quando você samba Fico todo arrepiado! Alô, que é Chibaia! Samba, samba, samba! Vamos fazer uma coisa? Vá, vá! Pressão! Eu sei que vocês gostam aqui, ó! Dedinho pra lá! Pra lá! Dedinho pro camarote, camarote, vai! Joga o dedinho pra lá! Todo mundo pra lá! Todo mundo pra lá! Sai! 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 Eu tô no IAPI Pra fazer meu swingão A Guigueto quer a banda do povão Você segura que agora eu vou mandar! Vou se segurar que agora eu vou mandar! Joga essa zona pra cima! Heim! Hey! 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 hurray! Hey! 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 Hey!ãy! GEETANU Keetas! Nosso primeiro CD foi gravado aqui no IAPI Então, vamos fazer uma coisa assim, ó Solta a voz que tá no peito E canta bem alto pra todo mundo ouvir, tá bom? Vá, vá Pressão Pressão Vai, pressão Vai, 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 vai Vou, vem, vai, vai, vai Vou mandar pressão Pressão Eu vou mandar pressão, mamãe Vou mandar pressão Segura, segura, segura Você quer pressão agora? Vou mandar pressão Alô, IAPI Segura a pressão Vai Ei, 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 DJ Chama-se do DJ Eu vou mandar pressão Trafão Eu vou mandar pressão, mamãe Vou mandar pressão Trafão Trafão Quando você samba Eu fico todo arrepiado Ver você sambando Eu fico louco e apaixonado Vem pra canigona Dá pra mim essa pressão Aqui que defeta o povão Sai Quando você samba Eu fico todo arrepiado E ver você sambando Eu fico louco e apaixonado Vem pra canigona Alô, IAPI Alô, Gachiba Trafão Eu vou mandar pressão, mamãe Trafão Vou mandar pressão Trafão Eu vou mandar pressão, mamãe Trafão Veja, veja, veja Chega mais perto Vem me abraçar Não me berraça Não faz assim comigo, não Me bota de terceira Trafão 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 Eu vou mandar pressão, mamãe Trafão Vou mandar pressão Trafão Alô, Magrinho E quando você samba Eu fico todo arrepiado Ver você sambando Eu fico louco e apaixonado Vem pra canigona Dá pra mim essa pressão E a balada é o coração Eu fico todo arrepiado Ver você sambando Eu fico logo e apaixonado Vem pra canigona Dá pra mim Ave Maria Vai, chama Trafão Eu vou mandar pressão Trafão Eu vou mandar pressão, mamãe Trafão Vou mandar pressão Trafão Chega mais perto Vem me abraçar Não me berraça Não faz assim Passiu Chega mais perto Não me berraça Poderoso aí Poderoso aí Me matar de desejo De decisão Eu vou mandar pressão, mamãe Pração Eu vou mandar pressão Pração Eu vou mandar pressão, mamãe Pração Olha o salinho é pressão, mamãe Pressão O dia que é pressão, mamãe Pressão Olha o machinho é pressão, mamãe Pressão Mas se tu que é pressão, mamãe Pressão Salcão é pressão, mamãe Pressão Aqui que desce é do povo Pressão, mãe Pressão Pressão, mãe Vou mandar Pressão Obrigado.